E eu concordo contigo, Murilo, a palavra é decepção. Eu não sou favorável não ao que foi feito aí de rojões na casa de alguém, foi assim na casa do ex-presidente, treinador, mas o futebol, a cultura do futebol é assim, cara, ganhou aplausos, não ganhou crítica e não aguenta a pressão, aí tem que mudar de profissão, né? Nós temos a coletiva do presidente Andrés Rueda? Temos um trecho grande, quase cinco minutos, deixa eu só corrigir aqui, ó, tem um grupo da assessoria de empresas do Santos, e tem um outro que ela fez das coletivas do Andrés Rueda. A primeira mensagem que chegou foi meia-noite e trinta e sete. Então, desde essa hora, o pessoal que cobre o Santos já está sabendo. Temos mais de quatro minutos de vídeo, mas é muito importante que todos acompanhem. A torcida tem todo o direito e tem, até eu diria mais, tem toda a obrigação de pensar com paixão. A torcida tem o direito de ficar brava, de xingar presidente, jogador, técnico e tal. A torcida é paixão. E tem que ser assim, tá? Quer dizer, não tem como a gente negar isso. Porém, a diretoria, aí, por sua parte, ela tem a obrigação de pensar com a razão. E pensando com a razão, a gente entende o quadro, não é o mundo que a gente gostaria de estar vivendo, mas é o que está acontecendo. Então, ontem, conversando com o treinador após o jogo, tá? Se a gente faz sempre depois do jogo, a gente troca umas ideias do que pode ser melhorado, do que pode ser dado melhor em estrutura, o que ele precisa. A gente sabe que o ambiente no vestiário, em relação ao jogador e treinador, é excelente. O ambiente treinador, diretoria, também não tem o que se falar. A gente procura, e tudo que ele precisa, é dar o suporte, tá? E ajudar no máximo que for possível. Mas, conversando de uma maneira muito transparente e civilizada com o mesmo, ele nos solicitou que o jogo de amanhã contra o Boca fosse seu último jogo à frente do nosso time. Ele pediu. O que ele ponderou? Que resultados e o fruto do trabalho não estavam aparecendo, tá? E que no futebol, os resultados têm que ser imediatos, e que achava que, nesse momento, que a gente conseguiu liberar o transfer banco, nesse momento onde existe, com todo o direito, uma pressão grande da torcida por resultados, o melhor que ele poderia fazer para o clube, era nos deixar, para que tivéssemos tranquilidade, de escolher um novo técnico, e o novo técnico ajudasse nas contratações pontuais que o time precisa. A gente ponderou, não era o que eu queria, muito se fala de projeto, o pessoal confunde projeto de três anos com um contrato de três anos com o contrenador. Eu lembro para vocês que, mesmo com um contrato de três anos, está existindo uma quebra de contrato, qualquer parte, tá? A gente está falando em uma multa de quatro salários, tá? A gente ponderou, e, com um bom acordo, a gente aceitou essa situação. Tentei reverter, não teve jeito, quer dizer, houve até casos de fogos no apartamento dele, estouraram o jojão, isso deixou ele de uma maneira um pouco não confortável. Então, agora de manhã, a gente está vendo se realmente ele vai, vai ser o nosso técnico em boca, ou se não vai ser o nosso técnico contra o boca. Eu lembro que, nesse sentido, o clube tem uma coisa boa, que a gente tem uma comissão permanente, a gente tem o nosso Marcelo, tem a comissão permanente no clube, que ela realmente existe, tá? Para absorver o know-how dos treinadores, que passam pelo clube, e justamente para entrar nessas horas, tá? Não era o que a gente tinha planejado, faz parte, faz parte, acontece isso, e temos que reprumar o percurso. Eu acho que com contratações pontuais, incorporando um pouco mais o nosso clube, a gente tem todas as condições de disputar com praticamente todos os times do cenário nacional. O Ariel se portou muito bem, ele entrou pela porta da frente e está saindo pela porta da frente. Acho que era isso. Está aí, então, a entrevista do presidente do Santos, Andrés Rueda Garcia, agora há pouco, nos canais oficiais do Santos. Menos de uma hora. Eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. A saída do Ariel Holand é uma derrota para o futebol brasileiro. A saída do Ariel Holand do Santos é uma derrota para o futebol brasileiro. Eu vou explicar por quê. O Santos não tem o mesmo time que já não era dos melhores, que chegou à final da Libertadores. Perdeu Pituca para o Caxima Antras, perdeu Lucas Veríssimo para o Benfica, perdeu Soteudo para o Fantástico Toronto do Canadá e perdeu o Sandri lesionado. Quatro jogadores. Sem dinheiro. O principal jogador do time, o Marinho, só estreou em abril. E o treinador com menos de dois meses à frente do clube. Só com meninos. O Crespo está fazendo um bom trabalho no São Paulo, está, mas olha a quantidade de reforço que ele teve. O Ariel Holand teve quem? Só teve perdas. Só saída. Então, eu não vou tirar o direito da torcida de cobrar, mas eu acho que foi uma derrota. E... Tem muita gente me perguntando aqui o clima no vestiário. Eu não frequento o vestiário, eu até converso, mas você acha que se alguém fizer alguma coisa e vai me contar? Não vai falar. Não vai falar. Eu acho que foi um combo de tudo, viu, Murilo? Também. Também acho. Dos maus resultados... Principalmente. Da filosofia que não foi implantada, só conseguiu colocar essa filosofia em um jogo, que foi quando ele teve o tempo para treinar naquelas duas semanas em Atibaia. Sim. Teve aquela confusão lá com o Marinho, né? Mas... Eu não quero crer que isso aí tenha sido fundamental, porque eles... Acho que não também. Na mesma noite... Espero que não. Tiraram fotos. Sim. O Marinho pediu desculpa publicamente. E os rojões aí que soltaram. Agora também só ocupar a torcida pelos rojões ou só ocupar o treino... Eu acho que é um combo de tudo. É aquela história que eu sempre falo. Santos e Diena não cabem na mesma frase há muito tempo. Sim. Quer falar alguma coisa, Murilo? Não, eu quero só dizer o seguinte. Estou apoiando a diretoria, mas acho que ela não pode... Eu já falei isso, mas na hora que o Ariel pediu demissão, o presidente, que é quem está tomando todas as decisões, pelo menos é o único que vem a público tomar as decisões, comunicar as decisões, ele não pode nem dar essa brecha para o Ariel decidir se vai ou não treinar o time amanhã. Também concordo com você. Ele falou demitiu? Então, beleza, Ariel. Se você saiu do clube, você não tem que dirigir. Você não responde mais por ele. Sim. Se quiser uma caroninha para a Argentina, que é a terra dele... É voo fretado. É. Nós vamos para lá até dar uma carona, mas não vai treinar o time, não. Mas eu creio que... Tem que resolver pendências de aluguel de apartamento... É. Importante também... Automóvel, sei lá. Importante também o que o presidente disse aí, no trecho que a gente acabou de ver. Ele pediu demissão, então o Santos paga sete treinadores, não vai pagar um oitavo. Não. Aliás, o contrato é um unilateral, né? Creio eu. Quem tem que pagar multa é o treinador argentino. Sim. Sim. Ele falou isso aí. Quatro salários. Vai ter que pagar? O presidente falou. Até porque o Santos pagou lá o dinheiro para a Universidade Católica lá. Não teve que pagar? Para conseguir a liberação. Para conseguir a liberação. Sim. Eu acho que o Olan, o Ariel, tem todo o direito de ficar chateado e pedir demissão com os protestos da torcida. Acho que ele tem todo o direito. Só acho que, pelo perfil que a gente estudou dele, trouxe, falou, especulou, antes dele chegar, eu imaginava que ele aguentaria mais. Por isso eu disse que eu estava decepcionado com ele. Dentro de campo e agora fora também. Mas o direito total dele, vendo-se pressionado pela torcida, que é quem só tem que ajudar o Santos, inclusive a gente vai falar no último bloco, protestou ontem na porta da Vila Belmiro, aglomeração gigantesca, mas aconteceu. O Ariel me decepciona somente por isso. Pelo que jogou o time em campo nos últimos jogos. E porque eu achei que ele conseguiria segurar mais a pressão. Treinador experiente, vem de outros bons trabalhos. Acabou não conseguindo. O Santos agora segue para outro nome que não faço ideia de quem seja. Tem gente falando... Eu dei uma olhada no chat. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Tem gente falando... Tiago Nunes já está acertado com o Grêmio. Não, eu já estou com o Grêmio. Tem gente falando que está na cara que é o Diniz. Lística doido. Não está na cara que é o Diniz, eu acho. Mas o Presidente Coelho deixou no ar aí que se o Marcelo Fernandes conseguir bons resultados, ele pode ser até efetivado. As palavras não são minhas, tá? Não são minhas. Não, a gente acabou de ver. Mas acho que se for basear pelo resultado, errado, erra. Tem que... Assim como era com o Olan no começo, a gente acredita nele. Vamos tocar com ele. Beleza. Ficar esperando o resultado vai ficar tentativa e erro o tempo inteiro. Eu acho que não é por aí. Eu. Eu acho. O Rueda, com certeza, entende muito mais de futebol do que eu. Então, espero que ele saiba o que fazer.